Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike E hoje eu vou mostrar pra vocês os top 8 mobs secretos do Minecraft Sim pessoal, existem mobs secretos do Minecraft A gente vai listar eles pra você aqui agora Então bora lá com o número 8 Em número 8 galera, o nosso mob secreto Temos aí o Wither Colossal Que é um Wither gigantesco Que foi adicionado na versão 1.7.4 Infelizmente ele só pode ser spawnado com Command Block E ele é gigantesco mesmo Olhem aí pelo vídeo galera Ele lembra muito também aí a Tormenta de Wither Que no caso é um monstro principal da série Minecraft Story Mode E galera, em 7º lugar Temos o Zumbi Gigante Galera, o Zumbi Gigante era pra ser uma espécie de chefão Dos zumbis Um mob fixo que ia andar pelo mundo de Minecraft Mas o Notch acabou abandonando a ideia E é um mob que só pode se spawnar através de Command Block também Seria bem legal de fazer o Zumbi Gigante como um boss Eu gostaria muito de ver isso no Minecraft Em 6º lugar temos aí o Esqueleto com a Pumpkin na cabeça Que no caso é uma abóbora galera Esse mob infelizmente só é spawnado durante aí o Halloween Mas ainda pode ser spawnado também com Command Block Também tem uma versão dele que é muito mais rara ainda Que no caso é um Esqueleto com uma abóbora na cabeça Montado numa aranha Meio maluco né Bom, é pro Halloween né E galera, em 5º lugar Temos um mob bem curioso Que é a Ovelha Arco-Íris Isso mesmo galera A ovelha que fica mudando de corpo com o passar do tempo Isso foi um instargo que o Jeb deixou no jogo E pra você conseguir ela é da seguinte forma Você pega o name tag Escreve o nome do Jeb Coloca o underline E você coloca na ovelha galera E a partir disso ela vai começar a ficar Parecendo um arco-íris Bem legal esse mob Seguindo a tendência galera de name tags também Temos a name tag do Dinnerbone Que é um dos developers da Mojang Se você pegar uma name tag Colocar o nome de Dinnerbone E aplicar ela em algum mob Você vai fazer com que automaticamente Esse mob fique de cabeça pra baixo Meio estranho né E isso se deve ao fato que o Dinnerbone Que é um developer da Mojang Sempre fica brincando com esse fato De ser um cara meio cabeça pra baixo Eu sei que pode parecer um pouco estranho Mas vamos dar um exemplo A imagem de perfil do Twitter dele É de cabeça pra baixo Quando ele vai divulgar alguma foto De algum item novo Do Minecraft O que que ele faz? Ele bota uma foto Que é de cabeça pra baixo Enfim Ele fez uma homenagem dele mesmo No jogo Minecraft Que ficou bem legal Em terceiro lugar galera Temos os cavalos secretos Do Minecraft Isso mesmo Pra quem não sabe O Minecraft são o cavalo zumbi E o cavalo esqueleto Escondido assim E você só pode suar eles Com comando e bloque E o legal é que você pode Domar eles galera Como se fossem cavalos normais E isso é bem legal Em segundo lugar Temos aí o killer bunny Que no caso É um coelho assassino Do Minecraft Infelizmente Até algumas versões passadas Do Minecraft Ele era um mob extremamente raro Que spawnava livremente Pelo mapa Porém infelizmente O spawn dele foi desativado E você só consegue Spawnar ele Por comando e bloque Mesmo assim Ele é um coelho assassino Que mata qualquer coisa viva Meio estranho hein E galera Outros mobs Que a gente pode deixar gigante Que nem o Wither São o slime E o magma cube Galera Isso mesmo A gente pode achar Do tamanho bem grande De frente do habitual E eles ficam muito fortes E grotescos São bem difíceis De matar eles E com isso galera Encerramos aí Nossa lista De 8 mobs secretos Do Minecraft Se você gostou desse vídeo Deixe em favorito Compartilhe esse vídeo Com quem joga Minecraft Junto com você E lembre-se Tem algum outro mob secreto Que a gente acabou Não comentando aqui no Minecraft Diga nos comentários Né moço Isso mesmo galera Então falou E bala um like Tchau Tchau